Música 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 Yeah Playedals Mais uma vez É Trazendo pra vocês Doflamingo Nascido em versículo de ouro Eu era um rei de verdade Sempre cercado de escravos atendendo minhas vontades Lembro da realeza do Flamingo Esse sou eu Orgulhoso assim por ser melhor que escravo Se prendeu Meu pai não pensava assim, falava que somos iguais Saímos de marejoa pra viver Feito animais Em uma nova cidade nossa família era odiada Perseguidos e maltratados A nossa casa foi insediada Meu pai decreta nosso fim com sua decisão Por sua culpa minha mãe Morreu não haverá perdão Sem hesitação não permito mais Que me aborreça Com a arma em minha mão eu tenho tiro em sua cabeça Minha vingança agora começa Pois o meu ódio foi despertado Essas pessoas irão pagar Por me fazer sofrer no passado Don Quixote do Flamingo sou bem mais do que aparenta Não adianta me enfrentar Minha força sempre aumenta Me diga onde posso vai T-t-t-t-t-t-t-ti Conheça o hack do rei Eu nasci pra liderança e a vingança é consequência Eu busquei minha nobreza perdida por negligência Fique de fora do meu caminho Monca de lupa e chapa de palha Então, então não me vi os que vão te cortar como uma navalha Ninguém é capaz de escapar de mim tão facilmente Vou te ensinar como cortar uma cabeça corretamente Então tente sair do meu controle Tente a sorte Impiedoso sim dos inimigos Quero a morte Meu poder assusta causas trago tipo um ariete Eu posso te controlar Você não passa de marionete Ascensão pirata Lidero bando Sou capitão Nomeado titipo caixa Sou rei da destruição Demônio celestial Sugiro sempre me obedeça Se não quiser seu corpo separado da cabeça Dia Play a caos Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamo lá Me diga onde você vai Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Go!